Olá, eu Maria da Guia com mais um vídeo de dicas pra vocês e bora lá, já deixa o like, hein? Senta aí a mão no dedo do like, aquele assim, tá? Assim tá errado, assim é que você não gostou, então assim, deixa um likezinho aí pra mim, que isso já ajuda muito a esse canal melhorar, crescer e a gente precisa crescer, não é verdade? A gente precisa crescer porque tô precisando de uma rendinha extra, meu povo e se você puder me ajudar um pouquinho mais, não por os comerciais, que isso já vai me ajudar bastante Tá tranquilo? Pronto, agora vamos começar no vídeo. Gente, comprei um chantilly e o chantilly veio, caraca, parecia que ele tava batido, o que é que eu faço? É uma marca que eu sempre usei e por que que isso tá acontecendo? Eita senhor, quando eu fui tirar da caixa, abri e fui colocar na batedeira, cara, ele tava caindo mais devagar, tava grosso, parecia que ele já tava batido num povo mais crevoso. Gente, o que que isso acontece? Às vezes pode ser erro no lote, claro, a gente nunca pode descartar essa questão. Erro no lote, o que é que acontece? É a pessoa que tá, porque atrás de uma máquina tem sempre um operador, né? Então pode ser a pessoa que tá operando essa máquina, pode ser que a máquina passou por algum ajuste, algum conserto e aí, quando voltou, tá naquele processo de ajuste, saiu alguma coisinha fora do lugar e o chantilly ficou meio que fora do ponto um pouquinho, né? Já veio meio batido, trouxe. A outra questão que pode acontecer é a mudança de temperatura no transporte, ou o que você fez, ou o transporte da loja lá, sei lá, que fez. Pegou temperatura baixa, temperatura alta, pum pum, então houve essa, vamos dizer, essa condensação, esse início de condensação desse chantilly. Perdi o chantilly? Não, claro que não, fique tranquilo. Se você não quiser usar, você entra em contato com o fabricante e diz, olha, chantilly não tá normal, o chantilly veio muito grosso, tá difícil de tirar da caixa, ele tá saindo, veja, ele tá saindo da caixa. Não é aquele que fica o bloco, não, aquele que fica o bloco, eu já vi aí pessoas recuperando com leite gelado, com não sei o que, tenta aí, se você quiser, eu nunca testei, então eu posso dizer, tá? Agora, o chantilly que veio apenas mais grosso, mais encorpado, já, tipo, batido no ponto cremoso, tá até difícil de tirar da caixa, mas ele sai da caixa, né, naquele ponto mais grosso, não tem problema, dá pra usar do mesmo jeito, você só tem que tomar cuidado com o ponto da batedeira, tá? Então, bate ele geladinho, do mesmo jeito, tá? E daí, hidrata, se precisar, tem um que veio pra mim, de verdade, um que veio pra mim, o chantilly que eu já costumo usar e aconteceu isso, o que que eu tô fazendo? Quando eu vejo, ele já tá batido no nosso ponto, eu falei, credo, como assim? Fui lá, coloquei um pouco de leite condensado, um pouquinho de água gelada, pra poder ajudar a hidratar. E hidratação é o quê? Tá faltando água, falta de, quando ele fica duro demais, tá faltando água. Então, coloquei um pouquinho de água gelada, um pouquinho de leite condensado, bati de novo na batedeira, bati de novo, ficou tudo certo. Mesma coisa do mesmo de sempre. Então, assim, não se desespere, não jogue fora, não é porque o produto tá errado, tá ruim, não é nada disso, não. Às vezes é um produto, um erro no lote, às vezes é um erro, é um problema de temperatura, tá? Que o chantilly, ele fica em temperatura ambiente, mas ele precisa ficar num ambiente fresco, ele não pode ficar exposto ao calor. Por exemplo, eu comprei o chantilly em uma outra cidade, que é duas horas e meia, três horas na minha casa. E o chantilly veio na mala do carro e um calor de 300 graus. O que que acontece? Aí pode dar problema no chantilly. E aí o problema foi que o chantilly ficou muito tempo na mala do carro e o sol pelando em cima. Vocês entenderam? Então, nem sempre o erro é do fabricante, às vezes, essa questão aí, tá? Então, não desespero não, dá pra resolver. Tá legal, gente? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Não esqueça, não deixa o teu like no início, não deixa agora e deixa o teu comentário se isso já aconteceu com você, com a marca de chantilly que você já usa, tá bom? E não deixa de comprar a marca que você gosta não. Observa só o lote, compra outro lote se for o caso, que você vai ver que foi só um problema naquele lote ali. Tá bom? Deus abençoe. Deixa teu comentário pra mim que eu tô esperando. Tchau!